Ô 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 GFDC que convoca as puta pra sentar na pica, loucona de lança Loucona de lança Vai fumar meu baseado e vai sentar na pica, manda Vai sentar, vai sentar, vai sentar na pica, manda É fazer o Kama Sutri, vai sair com as pernas blamba Vai sentar, vai sentar, vai sentar na pica, manda É fazer o Kama Sutri, vai sair com as pernas blamba Laura safadona, Amanda safadona Bota a boca no cacete igual cê bota na lata de lança Bota, 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 bota a boca no cacete igual cê bota na lata, na lata, na lata de lata de lança Bota, 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 bota a boca no cacete igual cê bota na lata, na lata, na lata de lata de lança Brota que brota a banda, esse pro real lança E se tu bafoura, certeza que hoje nós transa Dá uma bafada amor, que hoje a noite é uma criança E se tu bafoura, certeza que cujeto transa 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 O alfa do Mandela Vai fumar meu baseado e vai sentar na pica, manda Vai sentar, vai sentar, vai sentar na pica, manda Bota, 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 bota a boca no cacetinho E se tu tá fora, certeza que coisa tu transa Bota a boca no cacetinho, você bota na lata de lança Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, alfa do Mandela A taxa cromão, totó